Meu nome é Isis Gadelha, eu tenho 20 anos, 1,56 de altura e eu sou do Rio de Janeiro. A atuação está na minha vida desde os meus 10 anos de idade e desde então eu nunca parei. Eu atualmente sou estudante em formação de teatro na Unirio. Já protagonizei dois curtas independentes, já participei de festivais de teatro, que inclusive ganhei duas premiações que eu guardo comigo, que é de Melhor Atriz e Melhor Esquete. E também já fiz alguns grupos de elenco, alguns grupos de apoio em Cine Hollywood, Todas as Flores, Porta dos Fundos. Eu falo inglês fluente e além de atuar, eu também danço. Eu sou dançarina de jazz nível técnico, faço balé, faço contemporâneo, já fiz polidense, me arrisquei muito nessa vida. Eu considero uma pessoa bem nerd. Eu adoro tecnologia, coisas na temática geek, filmes, séries, mas principalmente jogos de tabuleiro, que eu consigo misturar RPG com aqueles jogos mais temáticos. Em resumo, precisando de mim, é só me chamar. Seria um prazer trabalhar com você.